Agora pessoal, olha só que fabuloso, olha gente, que lindo, olha os castelos aqui construídos na rocha, que maravilha não? Quanta gente pessoal, quantos turistas aqui visitando esse patrimônio da humanidade, olha só. Incrível, não é? A senhora ali andando de camelo, outra senhora ali, realmente é incrível. Vale a pena você vir conhecer, vale a pena você vir conhecer ela perto. Meu amigo Mohamed na Afroásia, que é operadora local, está aqui nos dando todo o apoio, aqui nessas construções magníficas. Esses amigos do Brasil que querem vir, todo o apoio à Afroásia, desde o Egito e todo o Oriente Médio, não é isso? Viaje conosco, muito bem, esse é o convite sempre, viaje conosco, venha conhecer esses locais magníficos, esplêndidos aqui na região de Petra. Agora o grupo vai se reunir, Mohamed, vamos lá todos ali, o nosso amigo Tarek vai explicar mais sobre o local, e a gente vai aproveitar, tomar um café, tirar algumas fotos, fazer um vídeo, desse lugar tão lindo. Valeu a pena, valeu a pena Alessandro? Valeu muito. Muito a pena, valeu a pena, né? Valeu muito a pena, meu amigo, é maravilhoso, desempregado. E viagem conosco, valeu muito a pena. Edu, é muito lindo, não é, Edu? A gente quer, estou aqui com o meu amigo, Indiana Jones, olha como ele parece, olha aí. Ó, o que você acha? Pessoal, eu pesquisando, e o engraçado é que a internet, ela mostra só esse ponto. Só que você não tem essa noção, do início até chegar aqui. Aqui é pra fechar, aqui é pra fechar. Maravilhoso, vale a pena, com essa pedra. Viagem conosco. Maravilhoso, valeu a pena, com essa pedra.